Na parte final, só quero dizer, há muitas pessoas que têm telefonado, Nelly, vais para o Sr. Santo Cristo, Nelly, vais para a Fátima e querem viajar comigo. Então venham comigo, sim, vamos para a Fátima e vamos para o Sr. Santo Cristo também e muitas outras coisas que estamos a fazer em 2018. Então, sim, se ainda não recebeu um telefonema nosso, vai a receber e se não, telefones para aqui para falar connosco, ou telefones para o Correia Travel para ter mais alguma informação. Estamos mesmo na parte final do programa Gente Nossa de hoje e espero que tiveram uma boa semana. Para a semana vamos começar com tudo um pouco mais normal porque já terminou o March Break, que as férias do mês de Março para as crianças da escola continuam agora, na segunda-feira, para as escolas, não mal. A todos tenham um bom fim de semana, gozem muito, lembra-se, se beber não conduza e se conduzir tenham muito cuidado, porque ainda vai haver muita criança nas ruas este fim de semana. Como sempre, conto com a sua companhia todos os sábados aqui na televisão ou pode ver este e outros programas visitando o nosso portal da gentetv.com e também nas nossas redes sociais do Facebook, do Twitter e do Instagram. E também em Youtube, podemos fazer companhia quando quiser. Foi um prazer, um beijinho a todos. Bye bye, até para a semana. Tchau, tchau, tchau.